A CIDADE NO BRASIL Me perdoa se eu errar Se eu pudesse no seu ventre eu cantaria Pra acalmar teu coração Quantos medos misturados com alegria Durante a gestação E se de repente Tivesse que escolher Entre a sua vida e a minha Certamente a senhora escolheria A minha Nunca percebia que o alimento era pouco A sua fé é inspiração Me faz lembrar os cinco pães de dois peixinhos Alimentando a multidão A noite todo mundo em volta do fogão Ansioso pelo jantar A lâmparina acesa revelava A esperança em teu olhar Hoje gera o fruto das suas amens Não foi o bastante a senhora plantar Chorou, cantou, cuidou, recuou A cada fase Deus estava lá A cada fase Deus estava lá Me explica agora essa força Me explica mãe de onde vem Sei que sou apenas um dos cinco filhos Mas se fosse sem Mas se fosse sem Seria assim também Mas que te cercar de lindos netos Estar presente em datas especiais Mas que te enfeitar de lindas flores Coisas desse tipo e muito mais Que a eternidade seja a recompensa Pra quem me deu mais que uma vida Desde quando aprendi a contar Eu conto duas A minha e a sua Desde quando aprendi a contar Eu conto duas A minha e a sua Desde quando aprendi a contar Eu conto duas A minha e a sua Me explica agora essa força Me explica, mãe, de onde vem Sei que sou apenas um dos cinco filhos Mas se fosse sem Mas se fosse sem Seria assim, talvez 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 Seria assim Seria assim E aí E aí E aí